Música Hoje eu e a Zarte Home Design temos o super prazer de receber o designer Paulinho Pérez, que tem escritório em São Leopoldo, Rio de Janeiro, São Paulo. É bom pra vocês, mas a letra é muito grande. Paulinho, um super prazer te receber. Pela primeira vez, parece mentira. Que honra. Primeira de muitas. Se Deus quiser e Ele quer. Com certeza. E o seguinte, em São Leão também, eu sou capilé, porque não sei se você sabe, pra ouvir eu falar, fazendo uma propaganda, sabe o que é capilé? Não. Já ouviu falar em farmácias capilé? Pilé e filé de São Leopoldo, entendeu? Eu sou torrense, com muito orgulho, mas tenho um orgulho da minha cidade maravilhosa, com a qual me acolheu, onde é a sede da minha empresa, do escritório. Vamos convidar, é linda de morrer, não é, Paulinho? A gente podia fazer um tour por lá um dia, não é? Mas nós temos que fazer. Eu vou adorar. Vamos convidar nossos outros colegas, amigos, o Márcio, nossos colegas arquitetos. Vamos lá, com certeza. Sabe por quê? Eu sempre digo o seguinte, a gente tem que compartilhar pra somar. Com certeza. Um grande amigo meu, uma pessoa que eu tenho o maior carinho, estima e uma grande gratidão, uma vez eu disse pra ele assim, João, João D'Alejo, João, a gente tem que dividir pra somar, né? Ele ficou pensando, me deixou pensando durante um minuto, cara. Ele disse, tu tem certeza? Sim, João, a gente tem que dividir pra somar. Ele disse, não, Paulinho, nós não temos que dividir nada pra somar. A gente tem que compartilhar pra poder somar. Então é isso que a gente tá fazendo, a gente tem que compartilhar ideias, compartilhar negócios, clientes, produtos maravilhosos, fornecedores maravilhosos. Porque eu te digo assim, Paulinho hoje, ele tem 16 pra 17 anos de empresa e Paulinho não é nada sozinho. Eu não sou nada. Eu sou um grande conjunto de pessoas. Ele tem o talento e ele me contou muitas coisas e ele autodidata também muitas coisas e eu acho que isso tem, isso é um dom que a pessoa faz, assim, né? Às vezes não adianta fazer 500 mil coisas que eu não tenho dom. E tem que aproveitar, tem que dividir, tem que nos mostrar, não é, Paulinho? Obrigado. Pois nós estamos aqui na Zart Home Design, que é essa loja que tem já um ano aqui em Porto Alegre, que agora já começou a fazer história por aqui e vai começar a fazer na praia também. Eu tive a honra, Carmen, desculpa te interromper, eu tive a honra de ter vindo aqui há poucos dias no lançamento da revista Home e Home, que foi fenomenal o evento aqui que teve na loja e o evento está à altura realmente da loja, sabe? Fiquei muito impressionado, me senti quase que na Gabriel, no momento da Silva aqui, com a qualidade realmente dos produtos que eu vi aqui e muito feliz de ter um grande irmão meu de coração que hoje já tem trajetória na realidade no plano de importação, mas hoje está trazendo uns metais fenomenais. e logo depois eu vou mostrar o original. Poxa, eu fiquei muito feliz de saber também que Atlântida é um berço onde eu tenho muita gratidão. E as artes vão estar lá. Vai estar lá em Atlântida também. Então eu fiquei muito feliz porque tu sabes, nós estávamos falando antes aqui no Make Off que eu sou parceiro dos meus parceiros, eu sou parceiro, tenho parceiros, fornecedores que eu não troco há 10 anos de fornecedores e tenho fornecedores que a vida inteira de Paulinho estão com o Paulinho. Mas assim como meus fornecedores alguns não tem os produtos que aqui tem, o Márcio também não tem os produtos que eles têm. Então tudo é agregar, é compartilhar, tem várias coisas que nós podemos fazer, negócios aqui. Eu não conhecia realmente a loja, a revista onde o homem ficou fenomenal, me proporcionou de vir até aqui, eu fiquei muito feliz e eu vou retornar e trazer minha equipe até aqui também para que eles possam conhecer. Poxa, sabe o que eu posso dizer? A experiência própria. Que a loja não é só linda. A loja pessoal é extremamente eficiente. Vibração. Energia. Energia maravilhosa aqui dentro, mas assim, o pessoal é extremamente comprometido e competente com o que faz. E isso é muito importante porque eu acho que a coisa mais importante que tem é o pós-venda, não é? Saber que tu pode contar com a empresa e com o profissional também, não é? E no caso de vocês que formam parcerias com essas lojas, é muito importante tu ter uma loja desse padrão que tu sabe que na hora que o teu cliente te cobrar, ela vai estar ali pra te dar esse apoio, não é? E agora, ele é meu convidado que a gente dá um girinho por aqui e o Paulinho vai nos mostrar esses metais tão especiais que ele me falou. Vamos lá? Vamos lá conferir. Combinadíssimo. Vamos lá. Bem, Paulinho. Apesar eu não preciso nem falar nada. O que é esse branco com dourado? O branco com dourado eu acho que não tenho certeza. A gente acaba sempre indo acompanhando os lançamentos aqui no Brasil e lá fora também, em Milão. Mas, na boa, aqui no Brasil eu não tinha visto ainda o dourado com o branco. Eu quero chamar aqui o Norberto, que é o diretor da prática de realidade. Tem pra cá, Norberto. Vamos falar um pouquinho, não é? Da parte técnica. Exatamente, tem um baita know-how e um grande empreendedor. Na realidade, é um de nós todos os profissionais. Eu te digo que eu tenho que te agradecer, como profissional, de tu trazer uma inovação dessa pra nós aqui no Brasil. Porque todos nós profissionais, como contratados, nós temos a obrigação de fazer algo novo. Com certeza. O cliente deve surgir, né? Novo, com qualidade e o comprometimento. Então, pra mim, além de eu achar um design fenomenal, maravilhoso, logo quando eu vi, eu me encantei. Eu queria que tu comentasse pro pessoal sobre a questão, como é que é o bronze dela, enfim, né? Na verdade, até fazendo uma introdução à empresa Brat, ela surgiu pela paixão dessa questão de metais. A gente, a empresa que pertence ao grupo Goodsberry, trabalha com decoração há muito tempo, né? Então, a Brat surgiu como um novo segmento, né? Justamente pra trazer soluções inovadoras a um mercado que, claro, tem muita coisa legal, muita coisa bacana, mas que a gente julga que tem muita oportunidade de diferenciação, né? Então, claro, o que que é muito importante nesse processo? Um produto ter um design diferente, que ele seja totalmente diferenciado. agrega valor ao ambiente. Realmente é muito diferente. Exatamente. E o outro fator que é extremamente importante é a questão de qualidade, né? Então, o nosso produto tem altíssima qualidade, né? Tem cinco anos de garantia, são feitos de bronze, então, os melhores materiais pra esse tipo de metal. Então, é um produto que agrega valor ao ambiente do... Eu vou te dizer uma coisa. Tem um grande amigo e irmão meu de coração, da televisão, que ele diz o seguinte, Paulinho, eu só represento o que eu acredito. Exatamente. Eu só represento o que eu acredito. Não adianta a pessoa querer me contratar pra fazer um comercial se eu não acreditar naquilo. E aqui eu não tô falando de comercial, eu tô falando de coração, porque é um grande irmão aonde eu acredito, ele é um dos sócios dele, são pessoas fenomenais. Mas isso dá credibilidade ao trabalho, né? Muitas vezes eu te digo, o cliente não quer nem saber qual é a marca. O cliente acredita na carne, acredita no Paulinho, na pessoa, né? Então, realmente, o profissional é a marca. Com certeza. Eu, hoje, eu confio, acredito e digo, com certeza, como profissional, é o que tem hoje de inovação no mercado. Bacana aí, Luberto. Olha que um depoimento desse. A gente tem aqui... Do Paulinho, o Téris, o que tu queres mais, né? O mais importante é justamente essa parceria que a gente tem, né? Tem esse suporte também do Paulinho, né? Pela questão de criatividade, de inovação, né? Então, a gente tá bem confortável em relação a isso aí. Que bom, Paulinho, agora o Luberto quer nos arrasar com isso também. Poxa, a gente sempre vê com a carne, a gente sempre vê as corneiras gourmetas, bacanas. Amamos, né? Nós, como profissionais, sempre amamos. Mas é uma inovação diferente, né? Poxa, digital, né? Olha o que é isso aqui, gente. Onde demonstra a temperatura, né, Norberto? Exatamente. O que que ela faz? Através dessa tela de touchscreen, né? Ela faz a mistura da água eletronicamente. Então, ela tem uma caixa de comando. O momento que toca a tela, ela começa a sair água, né? Porque ela tá desligada, mas serve pra uma demonstração. E aqui, a gente pode diminuir e aumentar a temperatura e diminuir e aumentar o fluxo da água. Deu um toque, ela desligou. O máximo. E encontra todas essas peças agora aqui na Assetto Design, não é? Gente, quem estiver precisando, tem que exigir para o seu profissional que vem aqui pra ver esses metais que são maravilhosos, alta tecnologia e garantia de 5 anos. Quem dá garantia de 5 anos é... É porque é produto bom. Não é? Com certeza. Paulinho, assim, é uma pena que a gente tem tão pouco tempo, mas eu espero que tenha sido a primeira de muitas vezes. Eu espero que é. Norberto, você também já tá convidado pra participar do nosso programa. E espero, assim, ó. Poder fazer matérias maiores contigo, a gente mostrar ambientes teus. Que Deus quiser o que quer. Tá? Foi um super prazer. Eu é que quero agradecer. Feliz de te conhecer também, conhecer a tua equipe. E eu tenho que agradecer a minha equipe também, porque eu não sou nada sozinho, né? Eu tenho uma equipe fenomenal, aonde me dá todo esse suporte e credibilidade pra que a gente possa conquistar mais clientes. Com certeza. Então, sou muito grato a todas essas oportunidades que vocês me dão. E conhecer pessoas, porque eu sempre digo o seguinte, a gente é um pouquinho de todo mundo que a gente gosta. Com certeza. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Ai, eu quero agradecer de coração, viu? Obrigado. E as artes com o presário fica aqui na Esperidão de Lima Medeiros, que é uma travessa da Teixeira Mendes. Nós esperamos vocês aqui. Obrigado. Obrigado.